O que era pra ser um patrulhamento de rotina acabou se tornando algo diferente para os agentes da Romul. Rondas ostensivas municipais da Guarda Municipal de Paranavaí. E tudo começou através de um convite. Ó, Romul durante patrulhamentos. Aí o que a pesada falou pra nós? Fala aí, você chamou a nós pra fazer o quê? Pra jogar um futebol. Pra jogar futebol. Eu. Quem que é o melhor aí? Melhor. Rapaz, vocês estão intimando a Romul, vai perdendo futebol, hein? Vamos ver o que é melhor então. Vamos ver o que é melhor então, peraí que a gente vai parar aí. A imagem, feita por um dos guardas municipais, mostra os agentes jogando bola com as crianças na coluninha do Jardim São Jorge. O vídeo foi postado nas redes sociais da GM e em poucos minutos viralizou e recebeu dezenas de likes na internet. Teve uma repercussão tão grande que os guardas municipais resolveram voltar ao local e realizar uma surpresa aos pequenos jogadores. O que era pra ser um patrulhamento se tornou algo diferente, um dia especial. Tanto na vida dessas crianças, quanto também na vida dos agentes que tiraram um tempinho das rondas pela cidade de Paranavaí pra vir até aqui, o bairro Coluninha do Jardim São Jorge e retribuir todo o carinho que receberam nesse vídeo. Aí ó, o pessoal se juntou aí e conseguiu uma bolinha pra vocês. Não é muita coisa, mas já vai ajudar no futebolzinho do dia a dia. Beleza? O Feitosa foi o agente que filmou a ação e conta da alegria de poder voltar ao local, reencontrar as crianças e presenteá-las. Essa integração é importante com as crianças aí acima do futebol, tendo em vista o bom relacionamento com a comunidade. Agora o vídeo viralizou, foi postar nas redes sociais da Guarda Municipal, o vídeo correu o Brasil inteiro. Realmente, a gente não esperava que tivesse essa repercussão e a gente espera ter ajudado as crianças aí na inclusão social e tal. Isso é importante até pra eles aí, pra ter um relacionamento melhor com a polícia do município aqui. Sem dúvida foi um dia muito marcante aí pras crianças, mas em especial pra nós. É um dia que a gente jamais vai esquecer, né? E é isso aí. O Ângelo aqui aparece no vídeo convidando os agentes para a partida e conta que a ideia partiu de um amiguinho. E confessa que ficou muito feliz com o retorno dos agentes e com o presente recebido. Foi meu colega, daí ele falou assim pra mim, chama eles, foi lá e chamei, né? Daí no momento eles foram embora, daí eu falei assim, ah, não vai dar. Quando nós foi ver, ele foi lá e eles viraram já filmando já, daí nós ficou tudo alegre que nós ia jogar com a polícia. E como é que foi ter essa experiência de bater um futebol com os agentes da Romu, da Guarda Municipal de Paranavaí? Nossa, foi muito bom, né? Nunca tive essa experiência, então foi muito bom. Sente-me de alegria, né? Porque agora nós aí tínhamos uma bola murcha, agora nós temos uma bola cheia e vai dar pra jogar toda hora. A Angélica é mãe de um dos jogadores mirins e também registrou um momento em vídeo. Ela conta que essa interação da Guarda Municipal com as crianças é de suma importância pra formação dos pequenos. Ah, é muito legal, eu acho muito importante esse carinho, esse respeito que eles têm pelas crianças. Eles estão passando, as crianças chamarem, eles dão atenção pras crianças, eu acho muito legal isso. Como é que foi pra vocês? A hora que você saiu, como é que foi? Você saiu, já viu eles aqui? É, a gente já tava aqui na frente já, a gente achou legal. Eles passaram a primeira vez, depois voltaram, deram atenção pra eles, nossa, muito legal. Eles adoraram. E é importante essa interação, né? Guarda Municipal com a população. Ah, muito, muito. E olha que a partida rendeu, viu? Lembram do Ângelo? Aquele que aparece no vídeo convidando os agentes? Ele confessou à nossa equipe que quer ser quando crescer. E adivinhem só qual o sonho dele. E aí, já pensou em ser um guarda municipal? Já, queria ser do BOP. E aí, já pensou.